Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, a apna de Covid, que foi divulgada pelo IBGE, mostra que o recorde de desemprego registrado em setembro atinge principalmente mulheres, negros, jovens e nordestinos. A pandemia pode assim aprofundar as desigualdades que já são históricas no Brasil, atingindo os grupos que são mais vulneráveis, Fausto? Bem, Glauco, sem dúvida. Na verdade, a gente já viu isso ao longo da pandemia como um todo. Ao longo da pandemia, o que a gente viu foi que os mais vulneráveis do mercado de trabalho foram aqueles que, de fato, perderam o emprego, tiveram mais dificuldades ali para constituir a sua renda, para enfrentar a pandemia. E agora, nesse caminho aí, que a gente está vendo a escalada do desemprego no índice, propriamente dito, isso está se verificando. Essa é a última, essa é a primeira PNAD Covid mensal. A partir de agora, a gente não vai ter mais os dados semanais da PNAD Covid. E ela vai nos mostrando que vai consolidando o número aí na casa dos 14 milhões de desempregados, dos quais a gente já vinha falando que, de certo modo, é um número que já parecia subestimado, uma vez que um conjunto grande de pessoas tinha saído do mercado de trabalho. A taxa de desemprego é uma taxa medida a partir da entrada e da saída de pessoas no mercado de trabalho, ou seja, aquela pessoa que não está ocupada, mas está procurando emprego ativamente. A pandemia retirou essas pessoas em grande medida, as pessoas ficaram no chamado desolamento social, não tinham muitas vezes nem como buscar emprego e agora retornam a buscar emprego. E aí você vai explicitando cada vez mais essa taxa, explicitando cada vez mais as mazelas que a gente tem em relação ao desemprego. Na verdade, ela expressa muito do que nós somos, do qual sociedade que nós somos. A taxa de desemprego é maior entre as mulheres, é maior entre as mulheres negras, é maior entre os jovens, é maior entre aqueles que não têm o nível médio completo, não têm o nível superior, ou seja, é a amostra real, de certo modo, de como é a desigualdade no nosso país. E quando a gente vê, você falou a respeito das mulheres, Fausto, a taxa de desocupação chegou a 16,9% em setembro, maior que a dos homens, que é de 11,8%. Em agosto, essa taxa de desocupação era de 16,2%. Bom, historicamente, a taxa de desocupação é maior entre as mulheres do que entre os homens, mas a pandemia acabou afetando ainda mais, aumentando ainda mais essa distância. E quando a gente vê que elas foram justamente mais sobrecarregadas por conta do acúmulo das atividades do trabalho doméstico, junto com o trabalho regular, quer dizer, é uma situação que preocupa e mereceria também a atenção de políticas específicas, Fausto? Bem, aí nós temos duas coisas diferentes. Uma questão é, você precisa ter, de fato, política ativa para reinserção e para redução da taxa de desemprego no geral. E você precisa focar políticas para determinados segmentos. No caso das mulheres ainda, o que a pandemia demonstrou, ficou muito claro, é a questão da dupla, tripla jornada. Um agravante, no caso da pandemia, o que a gente viu foi que essas duplas jornadas, essas triplas jornadas, muitas vezes acabam acontecendo quase que instantaneamente. Ou seja, esse cuidar do lar, esse cuidar do trabalho, ele foi se acumulando, colocando para nós uma discussão já há algum tempo bastante relevante. E é como é que nós encaramos o chamado trabalho reprodutivo. Ou seja, aquele trabalho não é remunerado, mas ele faz com que, é ele que de fato roda, faz com que a sociedade continue caminhando dentro das suas casas e dos seus lares. Mas, enfim, é o trabalho cotidiano, que muitas vezes ele é subestimado, muitas vezes ele é sequer lembrado, mas ele é muito relevante. É um dado também importante, né, Glauco, que a gente viu nessa pandemia, que entre as domésticas, o trabalho doméstico foi um trabalho bastante atingido. A taxa de desemprego subiu muito entre as domésticas. Muitas das domésticas saíram do mercado de trabalho, muitos trabalhadores domésticos em geral, na sua grande maioria nós estamos falando de mulheres, e que de fato sofreram muito nesse processo. E aí, essa é uma pergunta, inclusive, nós não sabemos até que ponto o trabalho doméstico voltará ao patamar anterior da própria pandemia. Uma vez que houve uma mudança, muitas vezes até na lógica, na estrutura da organização das famílias, ao mesmo tempo que a gente está assistindo uma redução real do valor da renda média das famílias. E aí, diferentemente de outros momentos, você tem de fato uma quebra aí do ponto de vista desse trabalho. Vamos assistir ainda, né, nós ainda estamos em pandemia, as coisas começaram a voltar a uma certa normalidade, mas a gente vê aí a tal da segunda onda na Europa, que coloca outros desafios para a gente, mas vai ficando cada vez mais claro que a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso em relação a alguns segmentos por dentro do mercado de trabalho. A questão da mulher é uma delas, a questão do negro é outra, a questão do jovem é outra. E o do jovem nos chama a atenção, Glauco, porque nós estamos falando sempre no ingresso do mercado de trabalho, sempre nessa transição escola-empresa. E nem nesse caso específico, nós temos dois grandes problemas. Nós estamos caminhando para um aumento da evasão escolar por dentro do ensino médio, principalmente, entre os jovens, e ao mesmo tempo o ingresso que, na verdade, ele acaba sendo ingresso ou não ingresso, ou seja, ele vai buscar o trabalho, mas não consegue encontrá-lo, ou você vai entrando com um ingresso bastante vulnerável, em funções de remuneração muito baixas, e que marca a trajetória do jovem aí no próximo período, na verdade, na sua vida como um todo. O que os números mostram para a gente é que quanto mais precário o jovem ingressa no mercado de trabalho, mais ele vai carregar essa marca, ou seja, menor serão as oportunidades futuras que ele vai ter e sair dessa condição. Agora, Fausto, a gente tem sempre conversado aqui a respeito da necessidade do Estado, do poder público, de uma forma geral, intervir justamente durante a pandemia para que o mercado de trabalho possa ser reaquecido, para que o trabalhador possa ter mais segurança e renda. E na semana passada, nós tivemos o governo revogando 48 portarias, assinando uma nova norma regulamentadora de saúde e segurança do agronegócio, afetando, inclusive, áreas como segurança do trabalho. Como é que você viu essa revogação e também o que muda exatamente com isso, Fausto? Bem, Glauco, na verdade, a gente está assistindo já há algum tempo qual que é a política de emprego desse atual governo. A política do atual governo é retirada de direitos. A tese de que o emprego volta, quanto menos direito você tiver, é o inverso do que a gente assistiu ao longo das últimas décadas, em que você busca a maior formalização. O atual governo, na verdade, quer reduzir o patamar dos trabalhadores formais é uma realidade muito próxima aos próprios trabalhadores informais. E vamos lembrar a máxima do próprio presidente da República, que o trabalhador vai ter que escolher se ele vai querer emprego ou vai querer direito. O que a gente assistiu do ponto de vista dessas revogações tem, de certo modo, a ver com isso. Sobre o discurso de você estar desburocratizando, de você estar retirando itens que já foram superados do ponto de vista da norma do trabalho, o governo, na verdade, começa um processo de desconstrução das normas regulamentadoras. E vamos lembrar que são as normas regulamentadoras que garantem ou que, pelo menos, disciplinam as condições de saúde e segurança no Brasil. O governo já tinha iniciado esse processo já o ano passado. Ele vem revogando ou vem alterando o conjunto de normas. E essas normas são mais um conjunto que o governo anuncia. No caso do agronegócio, o que ele faz, na verdade, é deixar muito claro que, para lá, para o agronegócio, ali, a realidade precisa ser adaptada e a gente também acha que precisa ser adaptada. Mas, no caso deles, a visão de readaptação é uma visão de efetivo retirada de direitos, efetivo descontrole da mão de obra. Lembrando que é uma área, inclusive, onde a gente tem as maiores taxas de mão de obra escrava e assim sucessivamente. De certo modo, isso se vincula, Glauco, também a um olhar sobre a redução da fiscalização. O orçamento que está colocado aí para o ano que vem retira muito recurso do antigo Ministério do Trabalho, mas das áreas de fiscalização do trabalho. E, de certo modo, a gente está vendo isso não só na questão do trabalho, mas na questão do meio ambiente, na questão das diversas outras atuações de controle do Estado. Há uma característica desse governo de simplesmente deixar as coisas como estão e, aos poucos, ir, inclusive, retirando essa proteção que foi construída ao longo dos 30 anos. A redução dessas normas, de certo modo, tem muito a ver com isso. Há uma fala que é uma visão de modernização, mas nós sabemos, de fato, que, em meio a essa modernização, o que nós estamos vendo é que cada uma dessas medidas, ela procura, ao mesmo tempo em que, muitas vezes, ela revolga uma questão ali que realmente estava superada, mas, junto com isso, ele vai e retira alguma coisa que tinha sido contratado, que tinha sido consensuado no âmbito do Conselho Nacional do Trabalho já há algum tempo. Eu acho que essa é uma discussão bastante importante, e, nesse caso específico, tem a ver com a saúde do trabalhador, com as normas de regulamentação de saúde e segurança, e que o Brasil, inclusive, tinha, tinha, do ponto de vista da organização das suas normas, uma referência importante, inclusive, na discussão global. Quer dizer, um conjunto de coisas que têm sido feitas, né, Fausto? Nesse governo, essa revogação das normas, mas tivemos também a redução, como você mencionou, da fiscalização do trabalho, possibilitando, inclusive, a existência do trabalho escravo no Brasil, e tivemos ainda a desregulamentação feita pela reforma trabalhista, a lei da terceirização, também outras mudanças legislativas, e dificuldades, por exemplo, do próprio trabalhador de acessar a justiça trabalhista por conta dessas mudanças. Então, um conjunto de coisas, isso aliado à alta taxa de desemprego, que realmente coloca um trabalhador numa situação muito ruim, né, dentro da realidade brasileira, Fausto? Então, e vai demonstrando o quanto o discurso não tem base na realidade. O discurso da reforma trabalhista era um discurso que quanto mais eu desregulamentasse, quanto mais os direitos fossem flexibilizados, menor seria a taxa de desemprego. A gente olha a taxa de desemprego crescendo desde 2017, desde 2016, e essa taxa vem só crescendo. Nós não temos nenhum mecanismo, de fato, de redução da taxa, e os mecanismos que eles dizem que se utilizam, na verdade, ao retirar direitos, deixa as populações mais vulneráveis e a taxa de desemprego não cede. Ou seja, é um discurso falso, mas é um discurso que, de certo modo, ele vai funcionando para justificar a não-ação do governo em relação a uma política ativa de geração de emprego. E, ao mesmo tempo, você vai vendo uma precarização cada vez maior do mercado de trabalho. Esse é o cenário que nós temos hoje, Cláudio. De certo modo, você tem aumento da taxa de desemprego, redução dos direitos, e um discurso de que é por aí que deve ser o caminho mesmo. Mas, no final das contas, o que vai acontecendo é que a gente vai consolidando uma taxa de desemprego alta, ou seja, acima dos 14 milhões de pessoas desempregadas, e cotidianamente, cada vez mais um trabalho, de um lado, renda menor, menos direito, e afunilando a condição média do trabalhador brasileiro. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, e até a próxima. Bom dia a todos, Glauco. Até a próxima. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.